D7 CDs Sente a pressão E abrir o som Tomar uma geladinha Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tem que ter um som Pra chegar no calçadão E abrir o som Tomar uma geladinha Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja E abrir o som Quando a galera parou Pra ouvir o som A turma do calçadão Se ligou no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tem que ter um som Pra chegar no calçadão E abrir o som Tomar uma geladinha Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tem que ter um som Pra chegar no calçadão E abrir o som Tomar uma geladinha Escutando o som Carro de apaixonado Carro de apaixonado Não pode ficar sem som É o gotinho saliente Pra bater no seu paredão Repertor no sol João E passou um cara gritando Quer vender o som A polícia foi chegando Na dor de ligar o som Todo calçadão Todo calçadão Estava ligado no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tem que ter um som Pra chegar no calçadão E abrir o som Tomar uma geladinha Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tem que ter um som Pra chegar no calçadão E abrir o som Tomar uma geladinha Escutando o som Carro de apaixonado Tudo não pode ficar sem som É o gotinho saliente Atualizando o seu frendive Bora ver a galera do paredão Estou no gostei Alô e o chão C10 E o C10 Moleque C10